Agradecemos, obviamente, o apoio da Secretaria de Educação, o apoio incansável do nosso governador Marcelo Deda, bem como também o apoio do estatístico pedagógico do DASI, que também, juntamente com todos os outros polos, tem enriquecido cada vez mais a educação do nosso estado. E tornando, obviamente, isso que antes era um sonho para o aluno da escola pública, cada vez mais próxima, cada vez mais realidade. Parabéns a todos os alunos, não só do Lagar, mas todos os alunos, hoje, universitários do estado do Sejúlio. Bem, o incentivo do governo ao alunado do terceiro ano do atendido esse ano foi realmente um fator determinante para que o resultado acontecesse, pois não foi só na véspera do vestibular, e sim, durante todo o ano, o acompanhamento pelo DASI, pelo governo do estado, entendeu, dando apoio, inclusive até premiando os alunos, fazendo com que esse incentivo seja realmente um fator determinante para a aprovação. É uma emoção ímpar, e eu quero aproveitar para agradecer ao governador Marcelo Neto, por ter muito se emocionado nesse grande momento, e dizer que ele contribui, dando sequência a esse trabalho maravilhoso que vem nesse momento, a frente do governo do estado, porque em qualquer país, sempre emocionado com o governo feito, sempre emocionado por uma noite como essa. Eu não esperava que nós tivéssemos toda essa atenção do estado, não só eu, mas também todos os alunos sempre honrados. Eu deixo uma mensagem aqui, acreditem, busquem seus objetivos, estudem bastante, e no próximo ano serão vocês que estarão aqui nesse momento, passando por esse momento com a gente.